Tá preparado? Porque hoje você vai saber tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi a mãe de Jesus. Meu nome é Patrícia Jacobi e no estudo bíblico desta semana você vai aprender mais sobre a história de Maria, a mulher escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Se você gostou desse tema, já deixa o seu like. A primeira coisa que você precisa saber é o que a Bíblia fala sobre Maria. Maria foi a mulher escolhida soberanamente por Deus pela qual nosso Salvador e Senhor veio ao mundo. Ela também é conhecida como Maria de Nazaré. Pouco se sabe sobre quem foi Maria, a mãe de Jesus, especialmente com respeito a detalhes biográficos. Mas a história de Maria, conforme narrada nos Evangelhos, já é suficiente para entendermos a importância dessa mulher. Maria era uma jovem virgem que vivia em Nazaré da Galiléia. Ela era noiva de um homem carpinteiro chamado José. O nome de Maria é a forma grega do nome hebraico Miriam, cujo significado é, segundo William Gesênios, sua obstinação. Mateus interpreta que Maria era a virgem da qual profetizou o profeta Isaías. Embora essa profecia seja alvo de muitos debates teológicos, é inegável que seu cumprimento pleno se deu no nascimento de Jesus Cristo. Portanto, a virgem de quem falou Isaías é Maria, e seu filho, Emmanuel, é Jesus. Maria, a mãe de Jesus, deve ser distinguida de outras mulheres que são citadas no Novo Testamento com esse mesmo nome. Maria, a mãe de João Marcos, que a gente encontra lá em Atos 12, 12. Maria Betânia, de Lucas 10, 42 e João 11, 1. E Maria Madalena, que a gente encontra em Lucas 8, 2. A mãe de Jesus é mencionada nas passagens bíblicas que fazem referência à infância e juventude de Jesus. Você pode conferir em Mateus e Lucas. Aperta um pause aí para ver as referências certinho, você pode conferir na sua Bíblia. Depois, ela também é mencionada direta e indiretamente em outras referências neotestamentárias. Outro fato importante que você precisa saber é que Maria recebe a visita de um anjo. O mesmo anjo, Gabriel, que havia predito o nascimento do profeta João Batista, também foi enviado a Nazaré para predizer o nascimento de Jesus. Naquela pequena aldeia da Galiléia, vivia Maria de Nazaré. Era uma virgem prometida em casamento a um homem que vivia na mesma aldeia. É interessante que a cidade de Nazaré não é mencionada nem uma única vez no Antigo Testamento, de modo que aquele pequeno vilarejo era visto até mesmo com desdém por alguns. Mas nos planos soberanos de Deus havia ali uma virgem a qual traria ao mundo a concretização da promessa da encarnação do Salvador. Em sua visita, Gabriel saudou Maria como uma mulher agraciada. Sabe o que significa isso? Sua saudação significava simplesmente que ela era a destinatária do favor de Deus, escolhida para ser a mãe de Jesus. Diante de tal saudação, ela demonstrou temor e perplexidade. O anjo, então, tranquilizou Maria. Ele lhe assegurou que ela havia achado graça diante de Deus e lhe anunciou que ela ficaria grávida e daria luz ao Filho do Altíssimo. E é claro que, ao ouvir tais palavras, Maria pediu uma explicação ao anjo. Ela não podia entender como isso seria possível, já que ela ainda não tinha tido relações com um homem algum. Gabriel lhe explicou que a sua concepção resultaria de uma ação divina e não humana. Portanto, o próprio Espírito Santo produziria em seu ventre esse milagre extraordinário. Diante da explicação dada pelo anjo, Maria prontamente se mostrou humilde e sinceramente rendida à tamanha dignidade que soberanamente Deus lhe havia concedido ao escolhê-la. Que privilégio, hein? Ser escolhida por Deus para carregar simplesmente o Salvador no seu ventre. Num período em que ela ficou grávida, Maria já estava desposada legalmente com José. Ou seja, segundo a cultura judaica da época, é como se eles já estivessem casados, só que ainda não moravam juntos. Foi por isso que José teve dificuldade em aceitar a repentina gravidez de Maria. Foi preciso que um anjo também aparecesse para José para explicar o que de fato havia acontecido. Após ter sido confortado e encorajado pelo anjo, José não hesitou em assumir Maria e recebê-la como sua esposa. A Bíblia não diz a idade que Maria engravidou ou deu à luz a Jesus, mas podemos dizer que Maria tinha mais de 12 anos por causa do contexto histórico. E por causa da tradição apócrifa, podemos afirmar que ela tinha 14 anos, o que faz muito sentido, pois ela já era maior de idade para a cultura judaica. Se você não sabia disso, com certeza eu mereço um like. E se você gostou de aprender isso, já clica em inscreva-se, esse botãozinho vermelho aí, porque aqui você sempre vai ter muito conteúdo e conhecimentos novos para o seu crescimento espiritual. E quando você é inscrito e ativa o sininho, você não perde nenhum vídeo. Então vamos para a parte em que Jesus nasceu. Maria deu à luz a Jesus em Belém. Naquela ocasião, ela estava acompanhando seu esposo José, o qual havia ido até Belém, a fim de cumprir o alistamento decretado por César Augusto em todo o Império Romano. Essa viagem foi certamente muito exaustiva para Maria, considerando que eles percorreram uma distância de aproximadamente 140 quilômetros. Provavelmente devido ao censo que estava ocorrendo, o casal não encontrou vaga na estalagem. Isso deve ter ocorrido porque certamente havia muitos oficiais e soldados romanos hospedados na cidade. Então, como não tinha espaço, José e Maria abrigaram-se no estábulo que provavelmente ficava em uma gruta. Foi ali que Maria deu à luz a Jesus Cristo. E talvez você deve estar se perguntando, como foi a vida de Maria após o nascimento de Jesus? São poucos os detalhes sobre a história de Maria depois que Jesus nasceu. Sabe-se que sua família viveu em Nazaré, com exceção do tempo em que passaram no Egito se refugiando da ira de Herodes. Sobre a infância de Jesus, a Bíblia nos informa apenas sobre o episódio em que ele, já com 12 anos, ficou em Jerusalém após a celebração da Páscoa. E aí, quando José e Maria estavam voltando para a casa de Jerusalém, eles perceberam que Jesus não estava com eles. Então, eles tiveram que voltar e encontraram Jesus no templo entre os doutores. Maria foi quem expressou toda a sua preocupação. Ela questionou Jesus sobre o porquê ele ter feito aquilo. Como resposta, ela escutou dele as conhecidas palavras. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E enquanto Jesus exercia o seu ministério na Terra, onde estava Maria? Pouquíssimas vezes Maria é citada durante o ministério de Jesus. Provavelmente, ela não acompanhava em suas viagens missionárias. Pelo menos, não frequentemente. No entanto, ela esteve presente no primeiro milagre de Jesus registrado nos Evangelhos, quando ele transformou água em vinho, lembra? Mais tarde, em outra ocasião, Maria e os irmãos de Jesus foram lhe chamar em uma casa, onde ele estava ministrando. Ainda depois disso, Maria, mãe de Jesus, aparece novamente no texto bíblico, já no relato da crucificação. Ela ficou aos pés da cruz onde Cristo estava, e foi amorosamente recomendada ao apóstolo João pelo Senhor Jesus Cristo. Essa recomendação foi uma das sete frases ditas por Jesus na cruz. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, deixa aqui para mim nos comentários. Coloca aí a hashtag, quero saber das frases ditas por Jesus na cruz. E essa recomendação também demonstrou a humanidade de Jesus e sua preocupação por sua querida mãe naquela hora de agonia. Fora dos Evangelhos, Maria é citada nominalmente apenas no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos conta que a mãe de Jesus estava juntamente com os discípulos perseverando unânimes em oração. É provável que os três primeiros capítulos de Lucas tenham sido relatos extraídos do próprio depoimento de Maria. E a pergunta que gera muita polêmica. Maria, mãe de Jesus, teve ou não teve outros filhos? A Bíblia oferece algumas evidências de que Maria, mãe de Jesus, teve outros filhos após o nascimento de Jesus. A Bíblia afirma categoricamente que ela permaneceu virgem até dar a luz a Jesus. No entanto, a Bíblia não menciona nada a respeito dela ter permanecido nessa condição após o nascimento de Jesus Cristo. No Evangelho de Lucas, é dito que Jesus foi o primogênito de Maria. É verdade que apenas essa passagem não é suficiente para se provar que Jesus teve irmãos uterinos. Mas o Novo Testamento também menciona em outras passagens os irmãos e irmãs de Jesus. Portanto, a harmonia de tais passagens parece se tornar conclusiva. Dá uma pausa aí e confira as referências de Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Além disso, defender que os irmãos de Jesus citados no Novo Testamento são apenas filhos de José é inferir algo que não está no texto. Também o argumento de que os irmãos citados, na verdade, eram seus primos não se sustenta à luz do idioma grego, o qual foi escrito no Novo Testamento. E se você está se perguntando sobre a morte de Maria, mãe de Jesus, quero te dizer que a Bíblia não fala nada a respeito da morte de Maria. No entanto, a tradição afirma que Maria viveu seus últimos dias em Éfeso com João, o evangelista. Tem alguma coisa escrita na Bíblia sobre a história da mãe de Jesus que eu não citei? Me conta aí nos comentários para a gente crescer junto, beleza? Se você precisa de um vídeo institucional, publicitário e educativo, entre em contato comigo através do e-mail desenhandoabibliabr.gmail.com Não esquece de se inscrever. Deus abençoe a sua vida e até a próxima!